A CIDADE NO BRASIL 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 Então tipo A madrasta durante todo o filme Tenta aí Matar a Branca de Neve Contrata o caçador pra isso Pra poder pegar o coração dela É uma coisa muito louca Mas o caçador Tipo Deixa ela na floresta E ela vai viver com os anões E a madrasta descobre E no final Ela vai E E aí a madrasta vai Tipo Atrás dela Dá uma maçã envenenada pra ela E Bom Puta spoiler né Mas é isso Então se você nunca viu esse desenho Por favor Veja porque é muito bom E nisso Tipo Ela adormece E depois ela acorda lá Com um beijo lá Do príncipe encantado Em uma das versões Ela acorda Mas tipo Ela não morreu Ela ficou tipo Engasgada com um pedaço da maçã Tipo É uma versão super macabra Eu fiquei tipo Quem engasga com um pedaço de maçã E fica adormecida por Sei lá Tipo Muito tempo Mas é isso Depois chega o príncipe Salva ela Com o beijo dela Mas no caso o príncipe Meio que tira A O pedaço da maçã Da boca dela Ah é muito louco Muito crazy Muito crazy Mas É isso Então tipo assim Agora a gente vai falar um pouquinho Tipo De algumas curiosidades Que eu vi Na história Que eu fui pesquisar depois E que foi desenvolvido Pelo Walt Disney E tipo Nos primeiros desenhos Da personagem É Alguns detalhes Tinham semelhança Com a Betty Boop Que pra quem não conhece É uma personagem muito incrível Da Disney também Futuramente eu vou trazer Um desenho dela Após essa saga das princesas Tem outra saga Muito legal chegando Mas eu não vou dar spoiler Aqui pra vocês Então É tipo assim Como não atendeu A expectativa Do Walt Disney Então tipo assim Eles foram redesenhando Até que chegou Tipo No lugar assim E falou tipo Pá É essa daqui Então tipo assim Ela tem aquele figurino Bem doce Aquele cabelo preto Curto A pele muito clara Muito branca Literalmente Como a neve Ela já tem aí Mais aquela pegada Bem menininha E Eu ouvi dizer Que ela era A princesa Mais jovem Da Disney Se eu não me engano Ela tinha 14 anos Então isso é uma coisa Muito complicada Muito compliqueira Mas pro padrão Da época Acho que isso não seria Tão complicado assim Devido ao O contexto Da época E dos acontecimentos Mas a Branca de Neve Ela é tipo A A princesa Mais doce Mais suave De todas as princesas Da Disney Assim Ingênua Infantil Justamente por causa Dessa questão da idade Também Mas ela tem Esse pegada infantil E Tipo Sempre mostra ali Aquela civilidade De uma mãe Quando ela diz Aos anões Que Ou eles lavavam as mãos Ou eles querem Sem jantar Que ela sendo Muito engraçada Do filme E tipo Ai É perfeito Ela é muito assim Fofa Tipo Não fala Que é tipo A princesa Que eu gosto Mas é uma das princesas Assim que eu acho Que tem Uma personalidade Mais doce Assim Dentro das princesas Da Disney E que abriu portas Aí Como eu já devo Ter comentado Antes no começo Desse áudio Que Abriu portas Para os Outros Aí né Para as outras princesas Era muito sonhadora Gentil E uma romântica Mas Ela sempre está disposta A trabalhar duro Se for preciso Para se sustentar Então tipo Ela canta Dança Cozinha Então tipo A madrasta Pisava Ele falava Com ela Tipo Poxa Eu vou te humilhar Você vai ser Minha serva E graças a isso Ela sonhava E amava Todos os animais E aprendeu a fazer tudo Porque ela tinha Que se virar Nesse mundo Então tipo Ela é uma das mais silenciosas Também Assim Das curiosidades Que eu li Embora não Exatamente Por opção Então tipo Ela é muito sensível Com estilo Mais assim Materno E trata os anões E os animais Da floresta Como filhos Uma coisa que eu achei Bem curiosa Assim né Voltando a falar Aí tipo Da idade Tipo 14 anos Algumas coisas Da aparência Que tipo Ela é muito bonita Causando inveja Na rainha E também tipo Esse foi o principal motivo Assim Do desenrolar Do filme Então tipo Os lábios vermelhos Sai No desenho Retratei os lábios Dela um pouco É Mais claros Mais rosinhas Porque eu queria Deixar assim Bem Não sei Bem assim Quis dar um diferencial Pra boca dela Quis deixar uma boca Mais natural Tipo assim Trazer uma pegada Tipo Mais passarela Pra ela Até porque O look dela Eu deixei tipo Com a pegada Do desenho Mas aquela pegada Mais passarela Como se eu estivesse Apresentando uma coleção Inspirada Então ficou Eu gostei Muito assim Dessa pegada E é bem menininha Também Então tipo A sainha rodada O topzinho Com a manga bufante Transparente E a botinha branca Apesar de tipo Dela morar na floresta Uma botinha branca Não é muito legal Mas eu quis trazer Essa botinha branca Com essa pegada E trouxe a choker Com a maçã Que é a representatividade Da maçã No caso De quando ela foi envenenada E tal Então tipo Eu trouxe uma versão Mais madura Mas também Mantendo aquele lado Menininha E princesinha Da branca de neve Então tipo Ela tem O cabelo negro Como é Pele branca Como a neve Um corpo esbelto E pés delicados Então tipo assim Ela é muito magra Então tipo Como a maioria Das princesas da Disney Até porque Elas são produtos Então tipo assim No meio das bonecas Também a curiosidade Muito legal Era que a boneca dela Era reduzida Pra poder Mostrar A delicadeza E a inocência dela E ela é descrita Como a mais bela Em toda a terra É Bom Esse vídeo já tá acabando Espero que vocês Estejam gostando Desse desenho Algumas curiosidades Sobre o desenho É que eu optei Por fazer a pele dela Em aquarela Mas tipo Pra ficar até mesmo Com esse aspecto Mais claro Mais leve Eu utilizei Os lápis super soft Pra poder fazer A roupa dela E utilizei O lápis de cor aquarelável Também Pra poder dar Alguns detalhes Assim De sombra Em cima do super soft Porque eu não tava achando Meu azul mais escuro Ele tá bem pequenininho Então ele devia estar No fundo do pote Mas é isto Eu gostei bastante Do desenho Ficou com a pegada Que eu queria Ficou com a história Que eu queria Então tipo Eu espero que vocês Tenham gostado Ah e outra Eu tô testando já Nesse vídeo O papel A4 140g da jandaia E eu gostei bastante Principalmente porque Ele não enrugou muito Pra poder fazer A aquarela da pele Então tipo Ficou um resultado Muito legal Eu espero que vocês gostem Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Meus amores Não esquece de se inscrever No canal Não esquece de deixar o like Me seguir nas redes sociais Também que é muito importante Porque eu posto muita coisa Por lá também Beleza? Beijo, beijo, beijo E até a próxima E até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri